Fui pra lá. E aí, lá em São Paulo eu conheci, gente, olha, é o que acontece, né? Brasília é uma capital, mas ela é muito pequena, né? Quando eu fui pra São Paulo eu vi o que era uma capital mesmo. Pelo amor de Deus! Tudo que é bicho de pena que vocês podem imaginar, tudo que é pássaro, viveram alguma coisa doida. Eu conheci pássaros lá que eu nunca achei que tinha. Um negócio doido demais, gente. Eu vou dizer, tinha uns cruzamentos também de pássaros que eram surpreendentes. Eu vi urubu com canarim, marreco com pavão, tisil com mãe da lua. Uns negócios doidos, uns cruzamentos muito doidos. Tinha uns cruzamentos que eram até poéticos, assim, uns negócios bonitos. Tipo o quero-quero e o beija-flor, né? Que aí virava o quero-flor. Ai, que lindo. O problema era quando o beija-flor cruzava com o jacu, né? Aí o bicho pegava o cão. Aí eu conheci um pato lá, um pato mineiro, aqui de Minas, né? Um pato mineiro. E aí esse pato, ele tinha um canto, era um pato poeta, né? Vivia, cabisbaixo, triste. E ele tinha um canto que era sempre igual. Era assim. Para, moço! Era um negócio assim. O que aqui viemos fazer? O que aqui viemos fazer? E olha, até hoje, eu não consigo responder essa pergunta. O que aqui viemos fazer? Meu passarinho da capital Meu bem-te-vi que já nem olha Meu pardal que ninguém vê João de Barro morando em poste Garça do mais triste balé O que aqui vieram fazer? Meu sabia cantando mais cedo Meu quero, quero insistente Pombas em guerra pra comer Gaviões e andorinhas a esmo No mesmo céu sem perdão Meu bem-te-vi que já sem nome Em vão pousando na soleira Meu passarinho, quem é você? Ainda bem-vermelho e amarelo Belo e vivo, meu passarinho O que aqui vieram fazer? O que aqui viemos fazer? O que aqui vieram 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 fazer? Viola encantada Que há tantos encantou Hoje está guardada No silêncio que restou Minha viola Já não pega mais Serena O que aqui vieram fazer? O que aqui vieram fazer? O que aconteceu com esse sábia R Para ele encontrar essa viola Pro taco, tataco, meu papagaio louro Dá o pé, minha rosa, pro catapiolho Das grimpa, das montanhas de Minas Da cumieira do mundo De cima de um pé de pé É de lá que meu papagaio vê Sabiazinho não sabia tocar nada, né? Até que um dia, um caminhoneiro Encascou com esse violão e falou Pois moço, toque aí, porque a gente vai ter muito tempo de estrada Tira aí, toque a música tal Mas que música? Eu não conheço Não, então toque a outra, essa aqui Sabiazinho, não sei Não, então toca aquela que é Puxa, vou ficar te devendo, não sei E Sabiazinho tava se apertando, o bigode suando Até que o motorista do caminhão Falou aquilo que se fala quando a pessoa desiste Falou, então toca o que você sabe aí, meu filho E o Sabiazinho falou, ai meu Deus Tirou o violão e ficou lá Pelejando e tentando tocar E não saia nada Até que o motorista do caminhão ficou calado Mudo E o Sabiazinho lá Motorista lá Até que uma hora acho que o motorista assim Perdeu a paciente, sabe? E fez assim O violão do Sabiazinho Para Tirou uma fita cassete Botou no som do caminhão Apertou E falou Ouve De repente aquele som E o Sabiazinho Nossa E o motorista lá Depois de um tempo o motorista falou Sabiazinho Você tem que tocar isso aí Isso aí Sabiazinho perguntou Mas o que que é isso? O motorista falou Tião Carreiro E foi a primeira vez Que o Sabiazinho ouviu falar Desse nome Tião Carreiro Nome esquisito Tião Carreiro Sabiazinho voltou para a sua cidade E toda vez que ele ouvia Aquele som que ele tinha ouvido Lá no caminhão Sabiazinho ia atrás Ia atrás Ia atrás E chegava onde? Num violeiro Que contava a história E que falava isso E que falava aquilo Que falava de Tião Carreiro E toda vez que ele ouvia O som da viola de novo Ele ia atrás E chegava num violeiro Foi 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 Indo atrás da viola Até que chegou aqui Onde o Sabiazinho está agora Na frente de vocês Para contar Essa moda Essa história Esse caos Que já está virando moda por aí Ando devagar Mas eu tenho pressa E uma dorinha só Não faz verão Se a união É o que faz a força Vai caravana Levanta a poeira E rasgar esse chão Fugir da solidão Não sou De chamar Quem não quiser ir Que não vá Não tenho onde chegar E nem estou Onde quero estar Se é assim Vou pisar com vontade Pra que fique mais leve Meu passo Por onde a vida me levar Se eu buscar o que quero Sem amar o que tenho É como o destino Fugir-se do laço Quando saio da estrada Quando perco o compasso Quem me guia de volta É aquela lição Que aprendi do tião No som do caminhão Não sou De chamar Quem não quiser ir Que não vá Não tenho onde chegar E nem estou Onde quero estar Se é assim Vou pisar com vontade Pra que fique mais leve Meu passo Por onde a vida me levar Onde que fique mais leve É uma Que aumenta Força Se é assim Esse riema do Mato Grosso Teu canto triste me faz lembrar Daqueles tempos que eu viajava Tenho saudade do teu cantar Maracajú Ponta Porã Quero voltar Ao meu sertão Rever os campos Que eu conheci E a Siriema Eu quero ouvir Não sou de chamar Quem não quiser ir que não vá Não tenho onde chegar E nem estou onde quero estar Se é assim vou pisar com vontade Pra que fique mais leve meu passo Por onde a vida me levar Pra que fique mais leve meu passo Por onde a vida me levar Pra que fique mais leve meu passo Por onde a vida me levar Não é pressa É saudade É saudade É saudade Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Obrigada.